Casal Timor-Oang nebe desconfia lor de droga o tipo extasi tablet riunhat atusualu hitunuloresinhat tama iha tambua indonesia lihusi fronteira motain da daunne deteng hela iha indonesia. Diretor Executivo Associação HAC, Manuel Monteiro Hateten, governo precisa acompanha o sério o dehala comunicação no fatim o consulador timor-leste iha indonesia atua selera o proseso casal timor-oang neholais. Defesa iha da nebe maka tiak kodi defende casal na inrua nebe maka disconfia kodi droga tama iha teritorio na samseluk nenean. Iha parte seluk adjunto interina diretor GSMP Hateten, casu casal na inrua nebe to agora seide te ng hela iha indonesia ne, atu sala kalos, governo timor-leste precisa buka dalang atu defende casal timor-oang ne, tamba sira cidadão timor-leste. SSA77 Sa casal na inrua nebe agor adunam, itu da te nek ateg ih e la atem bua indonesia ah tamba idane akuntesionah ya emanya raing, anto ita hing deth prosesu nebe si indonesia halaba, ne depende bah proses, haltoma nebe indonesianyan. Entam, ita labil hal intervensaam. Anisang itu gu cutengisher iha indedak ngejuresa sam, A gente tem que agradecer a governar, que sejam os governos, que sejam os consulados de Indonesia, que sejam os convidados, em termos de intervenção, que sejam os convidados, que sejam os convidados, que sejam os convidados, a gente pode ajudar a ele. Mas a gente tem que fazer a decisão. A gente tem que fazer a gente, a gente tem que fazer a autoridade, a gente recuperar o consulado, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Entretanto, o casal Timorão inicial JSP no AS, com a capturação da polícia da República Indonésia, foi afastado que a gente detecta drogas tipo ecstasy e a printer nebe será lori o quantidade de musang rihum hat, astos, walu hitunulo resenhat, e a lorongrua nulo resensia fulang mayu tinangne. Equipa Cobertura, GMN.